Pede adeus, uma direção A vida é uma lição E os de verdade tá no coração Muita fé, proteção Depois entra na sua oração Vê se não incomoda Porque o mundo tá à volta Quem sorriu na minha ida Vai chorar na minha volta Diga pela aparência Nem sabe a minha história Dá um tempo de fofoca O mundo gira e hoje nós tá A vida é tipo uma escola Um dia tu bate Outro dia tu apanha Amanhã se arreganha Eu vou levando a minha vida na mãe Inimigo querendo me atrasar Deus tá comigo Sempre vai me abençoar Porque o mundo tá à volta Pede adeus, uma direção A vida é uma E os sonhos de verdade Tá no coração Muita fé, proteção Depois entra na sua oração Vê se não incomoda Porque o mundo tá à volta Quem sorriu na minha ida Vai chorar na minha volta Diga pela aparência Nem sabe a minha história Dá um tempo de fofoca O mundo gira e hoje nós tá A vida é tipo uma escola Um dia tu bate Outro dia tu apanha Mas não se arreganha Eu vou levando a minha vida na mãe Inimigo querendo me atrasar Deus tá comigo Sempre vai me abençoar Porque o mundo tá à volta Quem sorriu na minha ida Vai chorar na minha volta Porque o mundo tá à volta Porque o mundo tá à volta O mundo tá à volta Obrigado.